Oi gente, apareci só agora porque já peguei avião, já vim fazer cabelo, mas eu não podia deixar de comentar a sessão de hoje da CPI do 8 de janeiro. E sim, eu separei os melhores momentos pra vocês. Teve close, confusão e lacre. Eu vou sair desse circo. E para receber o troféu sexy sem ser vulgar, ele, o depoente Anderson Torres, que com muita delicadeza calou a boca da Elisiane Gama. A senhora tá correta. A senadora Soraya fez um pedido inusitado. Por favor, só pra eu fazer um pedido. Fazer um pedido para a TV Senado, que quando eu estiver falando, que foque em mim. E se for... E com isso ganhou o troféu. Eu uso a TV como espelho e não é da sua conta, querida. O troféu Melhor Frase de Efeito vai para Marcos Feliciano com... Esquerdistas apodrecem tudo que tocam. Se essa frase fosse maior, poderia ser um hino de tão boa. O troféu Não Sou Obrigado estava sendo disputado por dois vencedores até agora, Feliciano e Soraya. Eles se estranharam e olha o que aconteceu. Eu vou sair desse circo, eu vou sair desse circo, porque o nível tá muito baixo. Peraí, vamos ter calma. Vamos, deputado, 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 por favor. A turminha aqui da esquerda, no mimimi, os mimizentos, a senadora pode colocar o dedo no meu nariz e eu não posso falar nada. Ela não fez isso, ela não fez isso. O senhor não está aqui vendo, senhor presidente. O senhor não está aqui vendo. Ela está de costas para o senhor. De maneira totalmente parcial, o troféu Não Sou Obrigado vai para Feliciano. Como eu disse, é parcial e eu acho que ele está certo. Mas a Soraya não precisa ficar com ciúme, porque ela ganhou um outro troféu. O golpe está aí, cai quem? Eu não sou de esquerda, eu sou conservadora. E se você quer levar o troféu de meu melhor seguidor, compartilha esse vídeo.